Mesmo com incerteza sobre o retorno do ano letivo em 2021, a compra dos materiais escolares continua sendo uma preocupação a mais para pais e responsáveis por estudantes e tradicionalmente é feita no mês de janeiro. A Cleonice veio até esta papelaria com o filho Pedro para que ele fizesse as suas escolhas. Mas ela diz que vai tentar reaproveitar o que ficou do ano letivo de 2020. A gente acabou olhando os materiais que acabaram sobrando do ano passado porque as aulas tinham logo iniciado e foi todo para remoto, teve muito material que não foi usado. A gente sim vai reaproveitar esse material e estamos comprando só o que falta mesmo. Diferente dos anos anteriores, o mês de janeiro tem sido bem mais tranquilo nas papelarias. Os pais estão receosos porque não sabem se vai começar efetivamente. Quem vem comprar acaba levando menos, só o necessário. Muita gente vai usar os materiais do ano passado que não foram usados, mas assim, está bem atípico. Nessa época era para estar ungido bastante de pessoas aqui e estar mais calmo assim por conta dessa insegurança se vai ou não efetivamente ter aula. Na hora da compra dos materiais escolares pelos pais ou pelos responsáveis dos estudantes, é importante tomar alguns cuidados. A diretora do PROCON de Pato Branco repassou algumas orientações. Elaine Menegola orienta a pesquisa de preços antes da compra e fala da importância de exigir a nota fiscal. A nota fiscal é um documento que é a obrigação da empresa fornecer e é um direito do consumidor obter essa nota. Até porque para ele ter as garantias dele resguardadas, para uma possível troca ou algum problema no produto. Também é importante ficar atento. Alguns materiais não podem ser exigidos pelas instituições de ensino. A gente sabe que algumas escolas pedem cartolina, resma de papel, então assim, esses itens, eles podem ser pedidos desde que não de forma excessiva, tipo uma resma por aluno não é abusivo, mas os demais produtos como higiene, álcool, esses produtos eles já são tidos como abusivos. Outra questão que agora a gente pode observar é a questão do álcool em gel. Algumas escolas estão pedindo álcool em gel. Tecnicamente, em regra, não deveria pedir, mas como a gente sabe que nós estamos em um período de pandemia, de controle do coronavírus, então esse álcool em gel a gente encara como uma questão de segurança do aluno, então não se torna abusivo. Tchau.